Você parece comigo, nem o senhor te acompanha, você também se dá um beijo da briga. Vou nas janelas da casa, olho no seu inimigo, você também se dá um beijo da briga, se dá um riso da um tiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nem o senhor te acompanha, você também se dá um beijo da briga. Você parece comigo, nem o senhor te acompanha, você também se dá um beijo da briga. Você também se dá um beijo da briga.